As conquistas de Josué sobre a cidade de Jericó e de Ai trouxeram grande medo sobre os moradores de Canaã. Estes povos decidiram se juntar para impedir as conquistas que Deus estava concedendo a Israel. Exceto um, os moradores de Gibeão. Eles pensaram em utilizar de uma artimanha diferente para serem poupados da destruição do povo de Israel, conduzida por Josué. Para alcançar este objetivo, os Gibeonitas usaram de astúcia para com os israelitas. A palavra astúcia, no original em que foi escrita, remete à mesma palavra que é usada para descrever a serpente em Gênesis 3. Utilizando a mesma estratégia, os Gibeonitas fingem ser embaixadores de uma terra distante e convidam o povo, o povo de Deus, a assumir uma aliança de paz com eles. Essa proposta foi aceita com descuido, pois os israelitas não pediram conselho ao Senhor, diz o verso 14. O Deus de Israel já havia advertido, abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra por onde vocês vão, para que isso não seja armadilha no meio de vocês. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Perceba que o problema não é com a aliança em si, mas o fato dessa união ser uma influência à idolatria e, consequentemente, um afastamento à adoração do Deus verdadeiro. Nesta perspectiva, pelo menos dois princípios são quebrados pelos israelitas neste capítulo. A Vigilância e a Oração A palavra de Deus aconselha o seguinte, amigos. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8 Portanto, dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4,2 Apesar disso, os jebeonitas haviam se comprometido a renunciar à idolatria e aceitar o culto a Jeová, mas teria sido melhor aos jebeonitas se houvessem tratado honestamente com Israel. Conquanto sua submissão a Jeová lhes tivesse conseguido a conservação das vidas, a fraude lhes trouxe somente desgraça e servidão. Apesar de buscar a misericórdia diante de Josué, o engano como um meio de alcance à bênção acarretou numa consequência triste a este povo, que poderia ter escolhido servir a Deus com o tratamento de um israelita. Bom, a partir, amigos, desta história, podemos tirar as seguintes aplicações. Número 1 Precisamos consultar a Deus para qualquer decisão que formos tomar. Número 2 Por isso é necessário constante vigilância e oração para não sermos pegos pela tentação e pelo engano. Além disso, número 3 Utilizar da astúcia para alcançar algum privilégio trará maldição em vez de bênção. Que no dia de hoje, você e eu sejamos verdadeiros e sejamos vigilantes em oração. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço. Música 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 Música